Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, estamos aqui já naquele clima bom da live, aquele aquecimento, a turma já orou, já jantaram, estamos agora na concentração, cada equipe está no seu lugar, a gente aqui do portal está preparando os VTs que vão acompanhar todo o desenvolvimento da live, a live você vai ver em transmissão direto aqui pelo Portal Norte de Notícias e pelas redes sociais da TV Norte, Grupo Norte de Comunicação e eu trago aqui para a gente abrir esse bate-papo o Rivaldo Pereira, meu querido amigo de muito tempo, essa semana a gente promoveu aqui no Portal uma roda de conversa que eu chamei de Parintis 2020, nem de asa dura, uma referência à música do Tony Medeiros, você certamente já estaria na ilha um momento desse, o que você estaria fazendo lá hoje no primeiro dia do festival? Sem dúvida nenhuma, a gente comentou, por incrível que pareça, foi o dia todo mandando mensagem como se estivesse em Parintins, eu falava que estava no bombódromo preparando os camarotes, que nós temos um trabalho de decoração dos camarotes do Garantido, dos parceiros do Garantido, dos patrocinadores, então já faz mais ou menos uns 10 anos que eu faço esses camarotes em Parintins. Você chega quando em Parintins? Eu chego em Parintins segunda-feira, toda vez na segunda-feira da semana do festival. Eu geralmente chego na quarta, quer dizer, eu saio de uma hora na quarta, eu vou pegar a festa do visitante, já está embalado. Eu faço a decoração do camarote do Baile dos Visitantes para a prefeitura de Parintins também já há muitos anos que eu que faço. E aí a gente estava comentando a chegada em Parintins, eu sou diretor de eventos do movimento Amigos do Garantido, mas também sou coordenador do grupo de dança Garantido Show. E o Garantido Show de Manaus, ele participa na Arena do Bombódromo das três noites, como tribo coreografada. E a gente estava comentando, brincando no telefone, na mensagem de zap, dizendo, já começou a passagem de som no Bombódromo, cadê a galera para a gente se organizar? Aí é aquela brincadeira toda. Então, assim, eu acordei seis horas da manhã ouvindo a música do Garantido, que o meu irmão colocou dizendo assim, essa hora nós estávamos em Parintins acordando para ir tomar café no mercado. E qual o sentimento? Tristeza, saudade, tesão para no ano que vem? Olha, eu posso falar para você, tristeza foi maior, mas a esperança é que predomina. A gente tem consciência de uma coisa, o povo de Parintins, o povo do Brasil, o povo do mundo, sem dúvida nenhuma, tem consciência absoluta de que o mundo não será o mesmo. Nós vimos que as maiores potências do mundo não conseguiram vencer essa epidemia. Um vírus, né? Um vírus que veio para mudar toda a história da humanidade. Mas nós temos consciência de uma coisa, o mundo mudou, o ser humano será mais valorizado. A família será o alicerce de cada ser humano que realmente tem na sua família aquele respeito, aquela dedicação e, principalmente, ao ser humano. Eu acho que esse vírus, ele veio, nós temos consciência que famílias perderam seus entes queridos, que ficaram tristes, mas ele veio nos dar uma lição, uma lição de humanidade, uma lição de respeito, uma lição de amor. A palavra mais certa é amor. Vamos amar uns aos outros para que possamos ter uma vida bem melhor no futuro. Uma vida plena, né? Uma vida plena. Sem a soberba, porque o ser humano, muitas vezes, é soberbo. Que bela mensagem do Rivaldo Pereira, que essa pessoa alegre está sempre para cima. Toda vez que a gente é recebido nos eventos dele, com essa alegria, com esse sorriso. Mas vamos a questões práticas. Você vive de eventos, e eventos, principalmente nessa temporada, né? Como foi a tua vida nessa pandemia? Como é que tu se atou, como eu disse o Parintinense? Sou brasileiro, né? Não desiste. Brasileiro não desiste. Mas eu não poderia deixar de aqui agradecer alguns amigos que fizeram parte dessa história agora, desde março, se nós começamos. Eu sou diretor de eventos da Mocidade Independente de Aparecida e sou diretor de eventos do movimento Amigos do Garantido. Então, eu tive um apoio, sem dúvida nenhuma, tanto do MAG, como da Mocidade Independente de Aparecida, nesse momento difícil. E alguns amigos que fazem parte da minha história, da minha vida, como José Antônio Aripoerta, Dr. Elcy Júnior, como Roberto Simonetti, são pessoas assim que, no dia a dia, convivem com a minha família e que sempre estão. Eu tive um problema muito grande com tudo isso que aconteceu. Com a pandemia. Com a pandemia. Minha mãe passou 22 dias internada. Meu irmão passou 21 dias. Depois saiu bem. E aí teve um AVC. E hoje não anda. E está começando a falar. Perdeu a voz também. Mas nós acreditamos em Deus, nas orações, na fé. Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Nossa Padroeira. Então, a gente tem feito isso lá em casa. A gente tem orado muito, tem acreditado muito. Nos unimos muito mais. Aprendemos essa lição que eu falei para você. O amor da família, o alicerce. Ele prevalece quando você acredita que o ser humano tem sim. Espera os dias melhores. Uma mensagem maravilhosa. Rivaldo, antes da gente terminar, como você viu a iniciativa da TV Norte, do Grupo Norte de Comunicação, de trazer um pequeno espaço para a gente lembrar Parintins, nessa live que vamos ter hoje à noite. Qual vai ser a tua participação? Eu me senti honrado. Me senti honrado pela valorização. Nós sabemos que nós temos vários grupos, várias empresas que fazem o trabalho dos eventos do curral do Boi Garantino, você sabe que a gente abre espaço para todo mundo. Mas eu quero dizer a você que o momento da chegada aqui, o tratamento, a forma de como fomos convidados, eu só quero agradecer, quero parabenizar todo o grupo, toda a equipe, todos os profissionais. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos levar aos lares de muitas famílias o nosso ritmo, o ritmo da Amazônia, o ritmo do Boi Bumbá. A você que perdeu o seu ente querido, com certeza absoluta, você vai ter um momento de esperança, porque na letra dos nossos compositores, na letra das nossas toadas, nós transmitimos esperança, fé, amor e alegria. E é isso que nós vamos apresentar daqui a pouco com essa live, para todos vocês em casa, para as pessoas que gostam do ritmo da Amazônia. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que nunca o viram, que nunca viram, no Brasil e no mundo. Hoje vão assistir e vão gostar, porque é o ritmo da Amazônia, é o ritmo do Boi Bumbá. Nós estamos em Manaus, a capital do estado do Amazonas, e vamos transmitir para você, para o mundo todo. O que é de bonito é o Festival de Parintins, é o festival folclórico, o maior espetáculo da Amazônia, considerado o maior festival folclórico do mundo. Patrimônio imaterial agora do povo brasileiro. Sem dúvida, nós perdemos apenas em popularidade para o Festival da China. É o único festival que ganha o nosso festival em popularidade, mas em criatividade, beleza, folclórico, cultura, o Festival de Parintins exporta tudo isso para o Brasil e para o mundo. Eu fico muito agradecido por todo o Grupo Norte. Fico agradecido a você, que sempre foi um cara que me tratou com muito carinho. Me honra muito nesse momento aqui, representar a nação vermelha e branca do Boi Garantido. Mandar uma mensagem ao Movimento Amigos do Garantido, ao Garantido Show, a batucada do Boi Garantido. E quero dizer para vocês o seguinte, toda a família MAG, toda a família vermelha e branca, em Parintins e no Brasil, muito obrigado. Vamos ter fé e esperança que dias melhores virão, se Deus quiser. Fé e esperança são palavras que certamente embalaram em Novo Monte Verde, lá em 1913, ao Criar o Boi Garantido. E agradecer ao Rivaldo pela presença, pelo trabalho que ele sempre faz de qualidade, que certamente estará hoje nas ondas da internet, aqui pelo Portal Norte de Notícias, Portal Norte de Notícias, tudojunto.com.br. Assista a nossa live, Norte dos Bombais, curta, compartilhe. E é isso. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias.